Olha só, para aqueles que querem concluir o ensino fundamental e já estão incluídos no mercado de trabalho ou também já precisam cuidar da família em horário flexível e com tempo reduzido, para isso o EJA, que vai oportunizar, já está com matrículas abertas e também essas pessoas poderão procurar essa qualificação. A respeito desse assunto eu converso com a Marquília Resplandes, que é diretora pedagógica da Secretaria Municipal de Educação. Marquília, é importante que essas pessoas tenham esse espaço para buscar, de fato, concluir esse ensino fundamental, além de agregar conhecimento, qualidade de vida. Isso aí. A pessoa que ainda não tem o ensino fundamental, ou seja, desde aquele que não está alfabetizado até aquele que já cursou alguma série do ensino fundamental, mas não concluiu e tem aí a partir dos 15 anos de idade, pode se matricular a partir de hoje até o dia 28, agora do mês de julho, tanto presencialmente na Escola Odair Lúcio, na Secretaria da Escola, que estará aberta de 7 a 1 da tarde, quanto pelo site da Prefeitura. Marquília, quantas vagas serão oferecidas? São 180 vagas distribuídas nas 9 séries do ensino fundamental, porque são 5 turmas, a primeira delas de alfabetização até o 5º ano, e depois uma para cada ano do ensino fundamental de 6º a 9º ano, das séries finais. As aulas acontecem no período noturno, flexibilizando também, para que todos tenham essa oportunidade. Isso, é uma oportunidade para aquela pessoa que trabalha ou que não tem disponibilidade de tempo para estudar no horário regular. Então, ele inicia as aulas a partir das 15 para as 6 da tarde e finaliza 15 para as 10 da noite. É uma oportunidade que está aberta também àquelas pessoas com mais idade, por isso também profissionais capacitados para levar esse conhecimento. Isso, por falar em capacitação, a Prefeitura Jose, juntamente com o secretário Davi, adquiriram material específico para essa modalidade de educação. Então, o aluno da EJA não tem mais a necessidade de utilizar o mesmo material do aluno, que é criança ou adolescente. Então, o aluno da EJA tem um material específico, um livro com uma linguagem específica para esse público e isso favorece também o incentivo para que eles possam estudar. Reforçando, quem estiver interessado, o que deve procurar, como pode se matricular? Sim, no site da Prefeitura ou então presencialmente na própria escola, na escola da Ilúcio. Tá certo, então, muito obrigado a Marquille. E olha só, é uma oportunidade que a Secretaria Municipal de Educação do município de Grupi está oferecendo então a estas pessoas buscar este conhecimento com horário flexível, inclusive com material específico. Com imagens de Felismar Martins, Jair Inocêncio para o programa CiuTV Notícias.